Bom dia, galera! Nosso dia hoje começa aqui em Playa del Carmen. A gente vai pegar uma ferry até... Pera aí... A gente vai pegar uma ferry até Cozumel e vamos tentar ir hoje numa praia chamada El Celo, né? Pode filmar você? E hoje, lá no Instagram, a Clá veio falar com a gente e... Olha ela aqui, ó! Olá, pessoal! Tudo bem? Nossa guia turística! Nossa guia! Ela veio conversar com a gente, ah, vocês estão em Cancun também e tal? Vamos fazer alguma coisa junto? Falei, demorou, vambora! E ela tá morando em Cancun já há quanto tempo? Três anos! Três anos já, é fotógrafa aqui. Vou deixar os contatos dela aí na descrição do vídeo, se você quiser conhecer ela, o trabalho que ela faz aqui em Cancun, quando você vier pra cá. E é isso aí, agora eu vou trocar um dinheiro aqui, trocar uns dólares por pesos e partiu! O câmbio tá 18.05. Galera, esse centrinho aqui, cheio de souvenirs, cheio de coisas que em praia, vai até 50 quarteirões. É isso, né? Sim! Pelotas, pelotas! Tô replicando o que você tá falando aí, ó! Pra lá, são uns 5 só. Pra trás, vão outros 40, 45 quarteirões. Ah! Estamos entrando no Ferry. Cuidado a cabeça aqui, ó. Tô eu e a Josi aqui no meio da Ferry, porque balança bem menos. A gente tá começando a ficar meio enjoado aqui. Chegamos aqui em Cozumel. Deu uns 40 minutos de Ferry. Quem tem enjoo, senta no meio do Ferry. A gente acabou sentando no canto. Mas no meio, ele balança bem menos. Que facilitou um pouco durante a viagem. A gente trocou de lugar, aí ficou legal. Aqui tem bandeira roca e essas, porque aí tá regulado, que se pode entrar no mar ou não, foi? E hoje, se você está no mar, não é? Mudança, que planos aqui? Se você quiser um seguro extra, o seguro é opcional. Ninguém nos obriga a tomar um seguro, ok? Ok. Vamos alugar duas motonetas aqui, ó. Duas motonetas por 500 pesos. Vamos pela aventura aqui, porque a gente não vai conseguir visitar o Cielo hoje, devido ao vento aqui. A guarda costeira acabou fechando os passeios, né, devido à segurança e tudo mais. Então, infelizmente, não vamos para o Cielo, mas, meu, vamos curtir a ilha. Porque já pegamos o ferry, então, meu, não tem porquê não explorar aqui, né? Então, acho que a melhor forma vai ser assim, como uma aventura mesmo, porque o conforto vai ser... Zero. Vamos lá, mochila cheia, explorando, Cozumel. Chen Rio, aqui está muito hermoso, muito bonito o Chen Rio, aqui. Toda a volta da isla, uma hora, com 40 minutos. Sim, para, só agarrar a moto, humm, humm... Essas são as motinhas, galera. Que aventura! Quem está? Amor, Genésia vai ficar com ciúme. Vai mesmo, desculpa, Genésia, mas é só por um dia, tá? Aqui está o seu casco, igual, tanque lleno, ok? Aqui está o seu casco. Galera, isso aqui vai ser bom demais. Olha como é que está. Olha a logística aqui, ó. Olha esse capacete. Vamos nessa. Agora vamos sair daqui e vamos conhecer as playas de Cozumel. Vai! Passamos, passamos. Galera, a gente está atravessando a ilha, cortando ela pelo bem para chegar na outra costa da ilha porque lá, provavelmente, vai estar o mar mais tranquilo. Meu Deus! Que mar é esse? Vamos parar aqui e fazer umas fotos debaixo d'água. Vamos parar aqui e fazer umas fotos debaixo d'água. Ai meu Deus! Ó, o bom de vir de motinho, ó. Você encontrou qualquer... qualquer buraco, você para. É aqui do lado lixo. Amor, deixa eu ver como você vem para a praia. Segura esse primeiro lugar, né? Afinal, essa areia pode danificar meu certo. Bom, galera. Acabamos de chegar do outro lado da ilha de Cozumel. Aqui está bem mais tranquilo. Só está batendo uma brisinha leve. E a gente estava de moto ali, observando para achar uma praia com uma água azul turquesa. E, meu Deus! Olha isso, galera. Na moral. Magnífico! Simplesmente... Simplesmente lindo. Um azul que eu nunca vi. Vamos pular na água. Sai o sol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Woo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, galera. O que vocês acharam desta praia maravilhosa aqui de Cozumel? Essa praia é conhecida como a... Como é que é? Chen Rio. Chen Rio, segundo a Klaa. Segundo não, né? É isso daqui. E agora a gente vai pegar nossos scooters super potentes, cair na estrada de novo. E ir até Ponta Sur, que divide a ilha de Cozumel entre norte e sul, óbvio. E é isso, cara. Aproveitem aí o rolê e tamo junto. Scooters ligadas. Partiu. Ponta Sur. Sul. Ponta Sur. É Sur. Sur. Sur, onde aí? É Sur. É do interior, sou do interior. Vamos ir pela costa, né? Lógico. Tá fechado, gente. Tá fechado, gente. Já era. Deixa quieto, Ponta Sur. A gente ia ver isso daqui, ó. Farol. Ah, gente. Ah, é um farol, a gente já viu. É. Nosso farol era muito mais bonito. Agora a gente acabou de voltar aqui em Cozumel, no centrinho. Tão parando aqui pra comer. Vamos seguir as dicas ali da Clá, que tem um lugar aqui com uma comida que parece com a nossa, né? Então, tô com saudade aí da comidinha do Brasil. Vamos lá. Ai, eu sou meio de moço. Pessoal, eu pedi um coquetel de camarão e veio realmente um coquetel. Tá bom? Tá bom. É gelado. É bom, mas não é. É muito gelado. Galera. Tá bom? O bom é que a Josi não gostou? Aí sobra tudo pra mim. Trem no meio da carne. Trem no meio da carne. Trem no meio. Trem no meio. Trem no meio. Trem no meio. Sim, graças. De nada, boa tarde. Trem no meio da carne, por favor. Graças. Graças, senhora. E aí, senhora? Já tô deitando no espanhol aqui. Bom, galera. Acabamos de sair do restaurante lá. Muito boa a comida. Aqueles pratos todos que vocês viram lá. Deu 860 pesos. E agora a gente vai abastecer as scooters pra entregar lá pro cara que alugou pra gente. Bom, galera. Nosso rolê em Cozumel está acabando. Temos o nosso selo de recomendação. Venha conhecer Cozumel. Você não vai se arrepender. Selo de qualidade. Mochila cheia. shore, aprovado. Buen holiday. Buenuchino. Tudo bem. Yusufu revaleza. Nossa. 40 pesos aqui ó, rodamos quase o Cozumel inteira, 40 pesos de gasolera hora de devolver aqui as scooters galera pô, ficou muito louco, vai deixar saudades mesmo achamos muito animal, aventura master aqui em Cozumel agora ele está verificando ali ó muitas graças graças adiós 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 hasta luego vamos aqui rio, está bem bonito está muito bonito está muito bonito excelente sale? adiós graças bom galera, então esse foi o nosso dia aqui na ilha de Cozumel está ventando pra caramba espero que vocês tenham gost... espero que vocês tenham gostado e é isso ai, então como sempre a gente se vê no próximo rolê tchau tchau agora vamos pegar a ferry ali e voltar pra Playa del Carmen do essa pesa tchau 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 tchau